Música Gente, a gente tem festinha aqui na cidade Como é que chama a festa, amor? Não sei Não sabe? Não Truque, food truck Food truck Significa? Comida no caminhão Ai, que gato, eu vou mostrar pra vocês Peraí Aqui ó Esse é só de carne de porco Só de carne de porco Aqui hambúrguer Hambúrguer Olha isso, gente Dá uma panorâmica, olha Aqui é de Aqui são massas Aqui é só de massas Olha que lindo, gente O roxo Esse aqui, pastéis O que você quiser parar, já pode parar, tá? Qual que você quer comer primeiro? Aqui é de Aqui é? Comida japonesa Aqui é chope Gente, olha que lindo Esse chope Essas luzes Vocês estão entendendo? Aqui é de comida japonesa Gente, muito legal Tá parecendo a festa das nações aqui, não é bem? Olha aí, já dá de copa aí pra ver Eu já tô aqui, viu? Churros Churros Churros, churros Tá churro quente, ó Aqui é o que, bem? Esse é calzone pita Calzone é bom, hein? Ah, esse aqui Eu já vou Ali Olha lá Jesus Cristo Prêmio da tribo de Judá A raiz de Davi Ah, esse Aí eu dou valor Eu parei aqui Ah, esse é frango frito Eu vou experimentar esse frango frito aí Gente, olha que diferente esse frango que a gente pegou Então, na verdade Aqui é até segunda-feira Aqui é até segunda-feira Gente Tá rola isso Gente, olha como que ele é Ele é compridinho assim, ó Aí você corre Não, muito bom Muito bom Estou conversando sobre o frango Gente, esse molhinho aqui é tudo, ó É vida Não sei se deve Vem quente, muito quente Hum, ó Gostar pra vocês, ó Nossa, gente Eu tô conseguindo falar Ele vem assim, ó Com tirinha de frango Fala aí, B O que você tá achando Crocante Crocante Com sabor Ele tem uma É umas coisinhas em cima Acho que é alho frito, sei lá É, alho frito Eu acho que é alho Tá gostoso? É o quê? Farinha? Farinha mesmo Nossa É farinha, mas tem gosto de alho Muito bem temperado Hum, muito bom Gostou da novidade? Muito Mr. King Mr. King O melhor do frango Você não tá entendendo American Fried Chicken American Fried Chicken Gente, tá muito legal aqui, ó Achei o desenho de tipo assim Lão Tá Ó o mozão Lá, pegando o rango dele Amor Ué, cadê ele? Amor Você tá passando aí? Você tá passando aí? Você tá passando lá? Tia, foto Tia, vai, vai Não é foto É vídeo É vídeo? É vídeo Ei, amor Você viu que tem uns Ó, os trailers são todos personalizados Você viu que tem umas pimentas penduradas ali? Não, não vi Ali, ó Vem que me dê um beijo em frente às trâmeras Você me ama Não era o seu ainda? Não é, ele não é tem tarde de sequencial Eu vi gravar um snap muito doido Vocês viram aí que De um final de semana já foi pro outro, entendeu? Porque como eu gravei um pedacinho de cada De cada lugar Então vai ficar um vlog meio bagunçado, tá gente? Hoje eu vou colocar a data dos dias aí Aqui embaixo pra vocês E agora partiu Ir no mercadozinho com o meu bom humor Ó, como vocês podem ver Eu já tô ruiva Como passa o tempo, né? E eu já estou ruiva E eu estou indo agora no mercado Com o bebezinho E... Gente, tô toda doida aqui Falando em Snapchat E gravando aqui pra vocês o vlog Porque... Ai, falar nos dois é uma loucura, né? Mas eu estou indo agora Resolver o negócio do meu óculos Tô indo lá na Ótica Max Porque eu estou sentindo muitas dores de cabeça E pode ser que seja a lente do óculos Que já esteja na hora de trocar Aí eu tô indo lá Vou no posto de gasolina também Pra dar uma calibrada nos pneus do carro E logo logo eu volto pra gente brincar de piscina Churrasco Tudo mais Tá? Gente, olha quem tá aqui Quem ama me ver de cabelo natural Ó, ó Ah, essa negocinha é linda, cara Quanto mais negra, melhor Maravilhosa Ele ama ver os cabelo natural, gente Amo Eu sou apaixonado Você prefere cabelo natural? Eu fico até com mais desejo Que você gostar do cabelo natural Ai, meu Deus Olha isso, gente Ah, meu pai amado, viu? Então, gente Eu tô com o meu cabelinho natural hoje Porque hoje tem piscina Vai entrar na piscina, B? Com certeza Tá muito calor, né? Muito Então, gente Eu vou... Ai Eu vou entrar na piscina Por isso que eu tô com o meu cabelinho natural E eu tô muito feliz hoje com ele Porque ele fez uns cachinhos aqui, ó Muito bonitinhos, gente Olha o tratamento da minha mãe Que nota que você dá pro tratamento? Nota 10 É Diva Black Vai Solange Tranças É isso aí Tá super funcionando, né, B? Super Então é isso, gente Agora a gente vai lá E daqui a pouco eu volto E aí, tá gostosinho? Da hora, mano! Eu não me sei! Eu não me sei! Eu não me sei! Gente, como vocês viram A gente aproveitou bastante O dia de hoje Olha, fez até marquinha, gente E olha como a nega do meu tom Fazer marquinha Porque tava muito calor, né? Agora a gente já se cansou De brincar E agora a gente vai lá Na locadora Pegar um filme Pra gente assistir Aonde? A gente vai alugar um filme Pra gente assistir E peraí que eu já falo com vocês Porque todo aquele Que invocar o nome do Senhor Será salvo Salvo Que não vai alugar um filme Essa é a vontade de fazer Porque eu já falo com você